É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre Paracadismo, Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, eu sou o Cassiano Boi, eu estou aqui com a nossa amiga Fabiana aí, beleza? Você está amarradona com essa roupa estranha, o que você veio fazer aqui em Boituva nesse dia? É, está com medinho, o que você veio fazer? Saltar lá do céu, está um dia lindo hoje, quem que foi essa ideia doida aí? Minha, mesmo! E quem que veio com você, apresenta para nós aí? Meus amigos aqui, a Ieda, a Negrinha e o Danilo. Vocês só vieram torcer no mão soltar? Não, não. Vai aí, vira de costa aí, vou mostrar para essa galera que você está amarradona aí, tem uma divertência de virtude. Vamos ver se você está aprovada? Seguinte, deita aqui do jeito que você está assim, com a perna para lá, deita devagarzinho aí. Vamos lá! Vamos lá! Valeu, obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti